Olá, meus amores, estamos aqui para mais uma dica de direito processual civil, comigo professora Raquel Bueno, sou advogada, sou professora aqui da casa do Grão AB de direito processual civil e eu não poderia deixar de falar do cumprimento de sentença, eu certamente já falei em algum momento com vocês sobre execução autônoma e tenho que falar desse modelo de execução muito importante, que é o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença, ele representa o que a gente chama de processo sincrético misto ou multifuncional. Raquel, não entendi nada. Imagina, eu entro com uma ação de cobrança contra João, eu entrei com uma ação de cobrança, é uma ação de conhecimento, esse processo vai seguir um procedimento até chegar na sentença. Tudo de bom, eu ganhei tudo que eu pedi em relação ao João, eu ganhei. Então eu tenho aqui um título executivo judicial, uma sentença condenatória envolvendo pagamento de quantia. Então, quando você se depara com títulos executivos judiciais, você pode promover o cumprimento da sentença nos mesmos autos onde o título se formou. A respeito da competência, é importante o artigo 516 do CPC, porque o próprio legislador diz que eu posso promover o cumprimento de sentença nos mesmos autos onde o título se formou, ou no atual domicílio do executado, ou onde se encontrem os bens do executado. Certo? Isso aí é uma escolha do credor. E isso já caiu na primeira fase da OAB, artigo 516. Então, muito bem. Raquel, temos aqui uma sentença. Onde é que estão os títulos executivos judiciais? Artigo 515. Aí transitou em julgado. Eu tenho uma condenação favorável à minha pessoa. Raquel, eu vou fazer um requerimento nos mesmos autos, uma petiçãozinha. Percebam, a gente encerrou a fase de conhecimento ali no trânsito em julgado e já vamos começar no mesmo processo a fase de execução, chamada de fase de cumprimento de sentença. Isso é o processo sincrético misto ou multifuncional. Eu consigo desempenhar a atividade cognitiva e a atividade executiva nos mesmos autos do mesmo processo. Então, eu faço um requerimento, atualizo os valores, porque aí eu tô partindo da premissa que a minha sentença, ela contém uma obrigação certa, líquida e exigível. Beleza. Eu faço o requerimento, vai pras mãos do juiz. O juiz fala, tá certo, vamos começar aqui esse cumprimento de sentença. Então, intima-se o executado, normalmente na pessoa do seu advogado, que já foi constituído na fase anterior, artigo 513, intima ele pra quê, Raquel? Adivinha? Eu vou intimar essa criatura pra em 15 dias ele pagar. Então, 15 dias pra pagamento. Se eu não pagar em 15 dias, vai ter multa de 10%, honorário de 10%, eu posso pedir pro juiz negativar o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e eu posso também levar essa sentença a protesto, artigo 517 do CPC. Então, essa é a consequência. Não paguei em 15 dias, temos as consequências negativas e nós já vamos pra execução forçada. Isso mesmo, vamos determinar a penhora dos bens, a avaliação, o depósito, depois vamos pra fase expropriatória, transformar esses bens em dinheiro, tá? Seja por meio que, gente, do leilão, pode ser que eu queira ficar com o bem que foi penhorado, a adjudicação, certo? Mas, em resumo, eu tenho 15 dias pra efetuar o pagamento. Depois desse prazo de pagamento voluntário, eu não paguei. Depois desses 15 dias, começa a contar um outro prazo de 15 dias, independente de intimação, para, caso o executado queira, oferecer impugnação. É isso mesmo. Eu quero questionar, eu quero dizer que a pretensão executiva tá prescrita, eu quero alegar excesso de execução, eu quero desconstituir aí esse título de alguma forma, dizer que o título é inexequível, que a obrigação é inexigível, então eu posso impugnar. A impugnação ao cumprimento de sentença, ela se opera na prática por meio de uma petição, dentro dos mesmos autos. E o seu conteúdo, tudo sobre cumprimento, na verdade, tudo sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, consta ali do artigo 525 do CPC. Então, eu posso alegar aquelas matérias, eu posso impugnar, mas lembrando, enquanto eu apresento a impugnação, a execução tá rolando, porque a impugnação não tem efeito suspensivo automático. Mas se eu quiser o efeito suspensivo, eu posso pedir? Pode. Você pode, no corpo da impugnação, requerer o efeito suspensivo, fundamentar, com base aí, dizer que o prosseguimento da execução pode gerar um grave dano, difícil ou incerta reparação. E você pode também, pode não, você fundamenta, né, pede, fundamenta e garante o juízo, com penhora, calção ou depósito. Percebam que em nenhum momento eu falei que o devedor pode parcelar a dívida, porque o parcelamento previsto no artigo 916, ele só cabe lá na execução autônoma, ele não cabe aqui, não é direito do devedor, tá, no cumprimento de sentença. Fica essa dica, se você quer saber mais, e espero eu que você já esteja inscrito nesse canal, viu gente, no Grão AB. Então se inscreve, tá, curta, ative ali as notificações, compartilhe com seus amigos também, porque conhecimento é vida. E venha conhecer aqui o melhor preparatório para a OAB do Brasil. Vem, Segrão AB, vem!